Domingo, dia dos pais, parabéns aos papais de verdade. Na cozinha, preparando o quiabo para o meu almoço. Enquanto eu lavo o parto aqui, o quiabinho, a gente vai conversando um pouquinho. Ontem, eu li algo que não é novidade, né? Para muita gente, uma história que aconteceu lá na Bolívia, enterrado vivo. O cara conheceu as pessoas, um rapaz de 30 anos, guia turístico, gordinho, fortezinho, né? Conheceu pessoas, foi para uma festa naquela cidade da Bolívia. Quem quiser se enterrar nessa história, é só lutar, enterrado vivo. Boliviano, enterrado vivo. Então, pessoal, começou a beber e a comer naquela festa com as pessoas, né? Que ele mal tinha conhecido. O que é que acontece? Ele acorda dentro de um caixão, dentro de um buraco. O efeito, né? Do remédio ou do chá que ele tomou, passou e ainda devia ter oxigênio, né? Para ele ter sobrevivido dentro do caixão. A terra, certamente, ainda é úmida. E ele relata que acordou com vontade de fazer xixi, achando que estava na cama dele, né? Conclusão, quando ele olha, depois percebe que está dentro de um caixão. Conseguiu quebrar o vidro. E ele, fortezinho, conseguiu, né? Abrir o caixão, aquelas valas rasas. O que é que aconteceu? Ele sai daquele caixão, pede socorro para uma pessoa que ia passando as mediações, né? E o rapaz que fez o socorro, levou ele para a delegacia. Chegando na delegacia, não quiseram fazer o boletim, né? Dizendo que ele estaria bêbado. Certamente não acreditando. Não se sabe que tem aquela história, não vão se meter, né? Conclusão, ele vai depois para a mídia, né? Tem foto dele com os queridos, e relatando que acha que ele foi doado para sacrifício. Justamente é uma festa lá, terra mãe, aquelas histórias, terra mães, né? Então, todo cuidado é pouco com o que você bebe e com o que você come. Às vezes, né? Você está em determinado lugar, sai para ir no banheiro, deixa a sua bebida, a sua comida ali com pessoas, né? Que você mal conheceu ali. E é um perigo, principalmente mulheres e idosos. Como esse rapaz foi usado, né? Para o sacrifício, né? Para ser doado à terra mãe, lá para o lado da Bolívia, que eu não sinto vontade nenhuma de conhecer esses lugares, né? E me veio a lembrança de determinados filmes que a gente assiste, né? Eu já assisti em filme assim, de que o cara era doado para sacrifício. Ele consegue sair, pede socorro, só que o socorro é da pessoa errada, né? O socorro é exatamente um dos grupos que participa desses rituais, né? De sacrifício humano. E, como eu disse, todo cuidado é pouco quando você anda, em quem você anda, né? Em quem é uma dessas, você pode ser usado tanto para sacrifício, você pode ser usado para retirar seu dinheirinho no banco, né? Como aquela história do Boa Noite Cinderela. E eu já ouvi falar muito aqui no Recife, né? Até que parou um pouco. Mas teve uma época que o tal do Boa Noite Cinderela estava fazendo sucesso. O cara saía, né? Para farrear e acordava três dias depois. Não sei como não morria, né? Da dose forte. E depois que havia, estava com prejuízo na mãe, né? Tudo isso por quê? Porque confia demais, né? Então, quando eu escuto esses acusos, essas histórias assim, ó. Para mim, já é um ensinamento, né? Onde eu chegar em determinado lugar, né? Eu estou com medo. Ah, eu vou ali no banheiro. Já vou, vou lá com a minha mão, vou pegar. De jeito nenhum. Nem deixo a minha bebida, nem deixo a minha bebida. Se eu tivesse pessoas, né? Estranhas. De jeito nenhum. Agora, se eu estiver com o marido, a não ser que ele queira me sacanear. Então, pessoal, todo cuidado é pouco. Já pensou? O cara saiu para uma festa. E depois, foi para a delegacia. Eu, no caso dele, eu tinha partido rapidinho daquele lugar, né? Nunca mais tinha voltado nesse local onde costumam fazer, né? Esse tipo de sacrifício. E disseram que estava abolindo lá, né? Mas se botaram dentro de um caixão, né? E o buraco que fizeram não era profundo, não. Eu acho que depois que ele, né? Fosse sacrificado. Que chegasse a morrer. Aí, ele seria retirado dali, colocado em outro local, né? Até porque era um deserto. E cova rasa. Ou então, depois, eles voltariam para ver, né? O cara, quando acordasse, certamente ele tinha certeza que ele iria acordar. E iriam assistir ali o sacrifício, né? A morte. O sufocamento do rapaz, né? Mas esse daí, ó, recebeu um presente, viu? Recebeu a vida de volta. Então, olha o perigo de você andar, às vezes, né? Sai, ah, eu vou para tal lugar, conhecer não sei o quê. Conhecer ali, né? Os brasileiros que saem daqui para fazer vídeo nesses lugares. Olha, eu estou aqui. Povo não sei quantos mil anos, né? Eu prefiro ficar aqui no meu Brasil mesmo. Aquele lado ali, ó, eu quero distância. Aqui no Brasil, a gente já ouviu falar, né? Nesses casos, imagine você fora do seu país, né? Onde você, só tem você, você e Deus. Então, esse rapaz, eu acho que ele conseguiu ainda sobreviver pelo porte físico dele. Gordinho, fortezinho, né? Um magrinho, que tivesse com uma gripezinha dessa como eu estou, ó. Já tinha embarcado. Ó. E uma vez, eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim, você não confia em ninguém. Não. Confia não. Entendeu? Olha aí, ó. Você tem que ter cuidado. Você não sabe quem está perto de você, né? Então, o rapaz, de repente, foi atraído. Eles fazem escolha. Pegou aquele bobinho, né? E saiu ali para comer de graça, beber de graça. Certamente, não, a gente aqui paga. Não precisa, não. Era uma festa justamente para isso. É uma homenagem à deusa da terra, mãe da terra, né? Como eles falam com aquele lado. E quem tiver interesse em saber mais desse assunto, é só voltar na busca no Google ali, ó. Boliviano, enterrado vivo. Tem a foto dele. Ele, né? Com os traços machucados. E o bobinho ainda ficou ali, naquela região, né? Já tinha, ó, partido há muito tempo. E se a polícia não quis, né? Se meter nisso, é porque sabe a existência desses rituais, né? E o tolinho ainda continuou. Ele podia ser pego de novo. Com o filme que eu assisti. O cara correu, né? Foi pedir ajuda. O carro parou. E era exatamente mais um elemento, né? Que praticava o ritual, levou ele de volta. Tá? Aqueles filmes que terminam assim. Então, eu assisti a esses filmes. O cara, depois de correr, 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 né? Ali naquele momento, você procura sair daquela região, né? Porque você não sabe. Bom, assim é uma prática comum naquele, né? Naquele local, naquelas cidades. Então, até na hora ali, né? Mas como ele bebeu, como ele tomou alguma coisa que deram para o bobinho, né? Para adormecer e virar uma presa fácil, né? Então, de repente, ele estava até desnorteado, né? Acordou ali. Como a cova rasa, aquelas que falam sete palmos, né? Ainda deu para sobreviver, né? Sair. Mas, isso aí não é novidade, não. Eu já vi vídeos. Índio, enterrando. Indinhos, né? Pequenininhos, vivos. E não era no caixão, não, viu? Eu lembro quando começaram a falar dessas histórias. Foi o ano passado. Ano passado, não. O ano... No início das eleições do ano passado, que surgiu, né, uns assuntos de crianças que eram enterradas vivas. Então, eu fui buscar para ver se isso era verdade. E vi vídeos. Os índios, aqui, ó, para aquele lado da Amazônia, justamente já próximo desses países, enterrando, colocando o indinho no buraco. E a mãe, sem poder fazer nada. Principalmente, índios que nasciam com problemas físicos, né? Para eles, é considerado o... O quê? O produtivo, não sei qual é a interpretação deles, né? Mas, eu vi. Então, é como diz a frase, todo cuidado é com o que você bebe, com o que você compra. Você está... Fica logo encantado com aquele local, né? Vamos lá, vamos ver. Aí, tem o sal de chá também, que dão, né, para as pessoas. Eu lembro aqui, os locais que tinha, que tinha o sal de chá, que dava para as pessoas, né? Iam. E é sempre para aquele lugar de Nailene, viu, pessoal? Do lado dali da Amazônia, mais próximo desses países, né? Não sinto vontade de... de conhecer esses países para todo lado dali. Minha filha já foi do lado da Argentina, né? Gostou, mas na época, que a Argentina, né? Ainda estava... Eu ainda podia ser chamada de Argentina, né? Foi, passeou, gostou. Mas, eu não sinto vontade. Eu sinto vontade mais de conhecer, assim, a Europa, Estados Unidos, mais esses lugares, que ainda tem essas plagioli, né? E todo cuidado é pouco. Principalmente, também, quando você sai do país, né? Muita gente sai... Eu já ouvi muito falar que brasileiros, né? Foram assaltados, roubados na Argentina. Porque chegava lá, ficava, né? À vontade. Aqui, aquela ilusão, que só no Brasil tem violência. E marcava bobeira, perdia tudo. Dinheiro, o que levou, né? Passava aqueles meninos, correndo e puxando a bolsinha. Então... Quando eu saio, assim, para um lugar, eu tenho... um hábito de ficar observando, né? Chegar no canto, aí eu sento, vamos dizer, numa lanchonete, né? Aí, ali, eu sento e eu gosto de procurar um local onde eu possa ver todo, né? O salão, ali, aquele local, aquela lanchonete, um restaurante, né? Aí, ali, eu fico vendo as pessoas, quem entra, quem sai, né? Eu não gosto de ficar no canquinho, assim, meio que escondidinho, não. Gosto de observar, porque até pode ser que você está... esteja sendo observada, e quando você sair daquele local ali, você esteja seguida, né? Aí, você marcando o rosto, né? Das pessoas que estão ali. Quando você sair, o que é que acontece? Se você ver aquela pessoa te seguindo, aí você já acende a luzinha do perigo, né? E procura se salvar, né? Eu fui pra São Paulo, e é isso que eu fazia. Eu andava, ficava olhando, né? Não saia marcando bobeira. Eu fazia os vídeos, mostrava. E depois, quando eu ia andar com a filha, né? Depois que eu fazia os vídeos, curti muito, mas sempre olhando e observando, marcando a fisionomia das pessoas, né? Principalmente, mulher, estava eu e a filha sozinha, né? De repente, negueu, seguia, né? Mas, eu ó, fico sempre marcando, pra não cair uma dessas, né? E todo cuidado é pouco. Agora, pessoal, vou aqui, ó, pra o alho. Pois foi. O bichinho marcou bobeira, dançou, viu? Cadê aqui a minha peixeira? Eu... peguei uma gripezinha, ó, peguei uma gripe, quatro milerruba. Só que eu não sou de ficar deitada, né? Eu acho que, se eu ficar deitada, piora. Tô tomando um expectorante que eu comprei, uma balinha, que é a gripe, né? A gente fica tossindo, atinge, uma balinha de... Aqui, ó. Gengibre, com mel e própolis. Muito boa. Eu comprei, mas eu ainda tinha aqui em casa. Aí, de vez em quando, eu boto uma balinha pra ver se eu me recupero logo. Eu estou falando, mas eu estou com o meu vinho bem longe, né? Aquela vozinha rouca. Então, ó, vou fazer aqui o meu quiabinho. Agora eu vou pra o... pro alho. Pra depois eu fazer um refogadinho. E, quando a minha carnezinha aqui descongelar, um pirão delicioso, com verduras, fraco, eu me recuperar rapidinho, né? Já que a gente perde o apetite, aí o que que acontece? Se você não se alimenta, né? O organismo vai ficando fraco, fraco, aí a recuperação é mais lenta. Esse foi um dos assuntos que eu, né? Que eu li ontem. E também, tem aparecido muito quando eu abro o meu celular, história de gêmeos separados, né? Eu acho que devia ser crime separar gêmeos. Então, tem um programa aí que é exatamente só pra encontrar gêmeos, né? Se vieram a esse mundo, duas pessoas, né? No mesmo tempo. É pra que cresçam, né? E pra que ali junto, nessa terra aqui, né? Eles têm um propósito. Aí vem a mãozinha, né? Do homem que separa aquelas duas crianças, muitas vezes ainda na maternidade. Foi o que eu escutei de um agora, né? E o que que acontece? Um dos carros, 30 anos um dos gêmeos procurando, ficou sabendo, né? Que era gêmeos, que a mãe deu, ficou com um e deu o outro, né? Então, o que acontece? Aquela pessoa, 30 anos da vida dele, que era pra estar produzindo, né? Procurando um irmão, gêmeos, porque diz que os gêmeos mesmo, né? Aqueles gêmeos parecidos, parecidos mesmo, né? Eles sentem o que o outro sente. E o interessante é que numa dessa busca, uma amiga do rapaz que estava buscando, né? encontrou uma foto, né? Do irmão, a cara, a cara, a cara, igualzinho, e a foto, igualzinha, saindo da praia, né? Foi tirada num estado e no outro estado. Olha que interessante, né? Como Deus faz as coisas, né? Aquele gêmeo separado não sabia e o outro não sabia, né? Separados tem uma foto igualzinha, só que é assim, um tá mais forte do que o outro, né? O outro tá mais madrinho, mais idêntico, idêntico. E essa amiga do gêmeo que tava procurando, né? Foi nas redes sociais, terminou encontrando através dessa foto que eu que não sabia postou. Então eu tô de vez em quando eu boto hoje de manhã e eu já andei dando uma olhadinha porque tá direto, né? Eu acho que como eu abri, agora fica aparecendo. Então, caso de gêmeos que foram separados e que passa muitos anos, né? Em busca aquela angústia. Muitos dizem que sentem aquela angústia, aquela vontade de conhecer o irmão, né? Eu acho que devia ser crime essa história de separar gêmeos. Só que tem o seguinte também, muitas mães, né? Muitas famílias doam as crianças e muita gente nem sabe. Ali mesmo, no hospital, né? Os pais adotivos já saem. Conclusão, você adotou uma criança, né? com o seu filho, aquele rapazinho vai crescendo. O certo também é dizer, olha, você é adotado, né? Pra depois não ficar uma pessoa revoltada e aí você diz, né? Você tem o irmão gêmeo, você foi adotado. Aí aquela criança, né? No caso, já rapaz adulto, começa aquela busca e certamente aquela família não é a mesma coisa do início, né? No crescimento dele. Já passa a ter alguma coisa diferente e aquele filho, né? Que você abraçou, que não é seu, mas abraçou de coração, né? Não é de sangue, mas depois está ali em busca, né? Do, no caso, o gêmeo, né? E aí depois, através do irmão, que ele vai, né? Reconhecer, vai chegar a mãezinha, né? Deles. Aí você ali, de repente, já passa pra um segundo plano, né? Você se dedicou àquela criança e depois aparecem os fantasmas, né? Então eu acho que deveria ser lei proibido separar gêmeos. Gêmeos vieram pra esse mundo pra serem criados juntos, crescerem juntos, né? Tem o propósito de Deus que fez justamente eles virem gêmeos, né? Até inimigos de outra vida que vieram pra compartilhar, mas vem a mão do homem, né? E separa o que Deus uniu, juntou, né? eu tô vendo esse programa direto. Então o programa é só em busca de irmãos gêmeos, né? E também em busca de mães, né? Eu vi também uma ficou sabendo que tinha sido adotada, né? Aí vida toda, 33 anos, já casada, tristinha, querendo conhecer a mãe, né? E a mãe adotiva conta que teve uma criança e a criança morreu ainda na barriga depois de uma injeção que deram, né? Aí uma das freiras, tem esses hospitais que tem freira, né? Sabendo, né? Que foi um erro médico, que aquela injeção que foi aplicada na grávida, né? Fez morrer o bebê que tava na barriga dela, aí, né? Depois liga pra mulher e diz que tem um presente pra ela e entrega uma menina nos braços dela ainda fora do hospital, né? Mulher leva pra casa, começa a criar aquela criança, né? Aquela criança tristinha, ela fala que a criança sempre foi triste, né? E eles contaram que ela era adotada e o tempo todinho ela querendo conhecer a mãe, querendo conhecer a mãe, aí, conseguiram encontrar a mãe, disse que teve ela com 14 anos, o padrasto, né? Fez ela doar, também não explica onde é que tá o pai e outra coisa interessante que eu acho que nesses assuntos nunca falam do pai, né? Cadê o pai? Hoje é o dia do pai mesmo, Dia dos pais, mas, sempre os filhos querendo conhecer a mãe, né? e esse caso aí que eu tô assistindo, o caso que eu assisti, é, Fizer DNA, né? Aí, foi confirmado que aquela mulher que doou, aquela criança quando, teve com 14 anos, a menina hoje com 33 anos, casada, já tem filho, mais triste, e a mãe adotiva disse que ela sempre foi uma criança triste, sempre teve vontade de conhecer a mãe, né? a saúde abalada, porque aquela tristeza, né? Não deixou a saúde dela, é, ser uma saudade, ser uma pessoa saudável, e agora, depois de 33 anos, reencontrou a mãe, né? Aquela coisa fria, a repórter também, eu acho um erro, essa história do, o repórter se meter ali na hora, fazendo, o que é a mulher, né? De 33 anos, com o corpinho de criança, pessoal, magrinha assim, eu achei ainda que era um adolescente, né? Mas não, já uma mulher casada com filhos, né? E a repórter ali na hora, você perdoa sua mãe, você perdoa sua mãe, ali é o seguinte, agora, mãe e filhas, né? Conversar, tentar se entender, a gente não sabe se, né? Se continuar se vendo, até porque cidades diferentes, né? Um pouquinho distante, mas, a repórter que faz esse programa, esse tipo de programa, tem que acabar com essa história de ficar ali na hora, pressionando, né? Perdoa, você perdoa sua mãe, você perdoa e a pessoa ali, né? Termina dizendo que perdoa, de repente, perdoou, né? Você tem que perdoar de coração. então, o certo é o seguinte, deu positivo, você é mãe, você é filha dela, né? Deu 99,9%, nunca dá 100%, né? E ali, as duas se entenderem, né? Mas, essa história do pessoal ficar ali, ó, pra mim, não funciona, não. Eu sou sim, sim, não, não, né? Se eu não gostar de alguma coisa, eu digo, não, e ninguém vem me impressionar, não. Aí, ficou a mocinha, né? Ali, sem jeito, a gente que tá assistindo percebe que ali não foi de coração, né? Até porque tomou um choque, já era passadinha, ficou ainda mais passada ainda, né? Com a presença da mãe, a mãe fala que sempre procurou, que se arrependeu muito, se arrependeu e vivia com aquele arrependimento, e essa daí ainda teve sorte de encontrar, viu? A filha, mas disse que tinha um arrependimento, que o padrasto fez, né? Além de bater nela e nas irmãs, obrigou ela a doar a criança. Então, ela não teve nem contato, saiu da barriga dela, não sei se foi natural, né? Ou se foi cesariana, simplesmente colocaram assim, rapidinho, veja aqui, ó, seu filho, e não podia ter contato, já que não ia criar, né? Tanto viveu angustiada, a mãe, com 33 anos, né? Angustiada todo dia, pensando ali naquele, aquela filha, que devia estar sendo sua companhia, até porque não ouvi falar que ela teria irmã. Seria filha única, e aquela mãe hoje, sozinha, né? Por mais que agora queira, né? Ter contato, não é a mesma coisa, ela perdeu 33 anos, e o amor vem da convivência, né? Até porque a menina devia ter, né? Aquela mágoa, foi o que a mãe, adotiva, e o pai falaram, né? Que ela tinha uma mágoa por ser sido rejeitada. E aquela mãe perdeu a oportunidade, né? Do convívio daquela filha, pela idade dela, não vai ter mais filhos, né? Já é uma pessoa de idade, e perdeu a oportunidade de conviver com seus netos, com aquela filha, filha única, não apareceu irmã antes, né? E olha aí, um ato sem pensar. Há 14 anos, né? Que ele é um menino, a gente não sabe como era a filha, muitas mocinhas de 14 anos hoje em dia são adultas, né? A gente também tem que acabar com essa história e achar que porque é tal idade, né? É criancinha, não é. Nesse mundo de hoje, o que a gente vê, o que a gente assiste, né? O que os adolescentes vêem, não é mais como antigamente, criança bobinha, que acreditava tipo eu na perna cabeluda, né? Então, hoje é diferente até com esses programas que a gente vê na televisão, né? As meninas, as mocinhas, vê se falar coisa, coisa saudável, tá sempre falando, né? Coisinha errada. Aí o que é que acontece? Essa mesmo, de 14 anos, né? 33 anos atrás, onde ainda se doava sem passar pela justiça, né? Pegava as criancinhas, olha, vai nascer criancinha tal, vai tratar o fulano, tal ficrando, hoje em dia é errado, né? A lei não admite que faça isso, tem que passar pela adoção, tudo direitinho, né? E é um perigo essa história. De repente, dois irmãos, né? Uma irmã e um irmão que foram separados, se encontram sem saber, eu já ouvi caso de irmãos que tiveram, né? Relacionamento sem saber que eram irmãos e depois vieram a descobrir, olha, a desbraceira, já com filhos e tudo, por causa da irresponsabilidade dos adultos, né? Então, sempre mudando, querendo mudar o destino, né? Das pessoas, aquele destino que vem, né? Já determinado para passar por aquilo aqui nessa terra, né? nesse nosso planeta de regeneração, mas o ser humano, ele está sempre, né? Colocando o dedo no que não deve. Então, uma mãe que vem, né? Tem um filho que vem, se vem para ela, é para ela, ela tem que criar. Então, criou uma situação, né? Para aquela mocinha que hoje é uma mulher e para ela mesmo, perdeu a oportunidade de ter uma filha, de ter netos, né? Agora sozinha, vai amargar a solidão, né? Porque aquela filha já matou aquela vontade, aquela curiosidade e pelo que ouvi a mocinha, eu acho que não ficou naquilo mesmo. Então, pessoal, vou ficar por aqui e o que a rio aqui já está partidinho e eu vou preparar ele para o meu amorzinho. É isso aí.